Música Muito boa noite pra você, bem-vindo, bem-vinda ao NE2 de hoje. E hoje, 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade. Uma data instituída pela Organização Mundial da Saúde para chamar a atenção para um dos principais problemas modernos. É o excesso de peso e também uma forma de incentivar soluções práticas que ajudem as pessoas a alcançar e a manter um peso considerado saudável.